Oi, meu nome é John. Meu nome é John e eu tô assistindo um recital de talentos da minha escola. A Thais Neves tá pronta pra mostrar o seu talento no violino. Nossa, meu nome é John e a Thais Neves é horrível tocando essa desgraça. Você é horrível tocando isso. Eu te amo. E eu não. Buuuu. Buuuu. Sai daí, Buuuu. Ah, é? Então vem aqui e faz melhor. Sai daí. Você não é a protagonista. Espera um minuto aí, garoto. Se ela não é a protagonista, quem que é? Eu vou contar pra vocês com uma música. Steve Wonder, manda ver. Oh, yeah, come on! Oi, meu nome é John e eu sou protagonista rei. Oi, meu nome é John e eu sou protagonista rei. Eu só quero te falar que se quiser participar, sabe que você não passa de um figurante. Esse é meu vídeo, então se vira pra ter fama, porque nesse vídeo tu atende por causa de jovante. Não se iluda, sua carreira é palha, seu talento é fraco, passou na palha. Esse sonho usa sua bala, desnecessária. Não faz parte do plot principal. O meu nome é John, protagonista todo o episódio dessa série de animação. Já falei com um gato, boi de mochila, já te visitei o espaço sideral. E eu sou um mito e repito que eu sou reina antes de protagonista rei. Oi, meu nome é John e eu sou protagonista rei. Oi, meu nome é John, oi, meu nome é John, oi, meu nome é John, oi, meu nome é John. Ai meu Deus, mas que confusão. Essa maminha eu não quero não. Minha mãe que fez, mas eu sou burguês. Essa menina figurante me olha com o olho de paixão. Só pra mandar esse flow, saiba que mas que eu é menina, maninha e maminha na minha história. Porque até minha maninha sabe que a história é minha. Se não fosse meu nome era outro, mas meu nome é... O meu nome é John. O meu nome é John. E eu sou protagonista rei. Sou rei. O meu nome é John. O meu nome é John. Eu sou protagonista rei. Sou rei. Uau, incrível, você manda ver mesmo. Saia daí, você não é o protagonista, eu vou explodir as escolas. Meu nome é John. Você já resolveu o puzzle do Toddynho hoje? E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Mr. Palá do Full. Meu objetivo de vida agora é gravar uma música com Kevin. Meu objetivo de vida agora é gravar uma música com o Kevin. Eu não tô zoando. Eu vou fazer umas músicas de junho e dezembro pra ganhar uma moral com essa galera da música aí. E se Deus quiser, eu consigo. Se você tiver o contato do Kevin, o WhatsApp dele, manda pro privado, por favor. E Kevin, se você estiver vendo isso aí, eu quero gravar um... Então, por favor, se você puder, me contacte pelo Twitter. Obrigado. Eu vou até mandar mensagem pra ele aqui. Não, não vou não. Não vou não. Eu não vou falar primeiro, eu tenho vergonha. Mais vídeos do meu nome é John vindo por aí. Muitas novidades. Ah! Seis meses. Dê o like aí embaixo. Se inscreva no canal. Principalmente se inscrever no canal pra dar um suporte. Obrigado por me assistir. Um beijo na sua bunda. Tchau!